Jornal da Manhã. Boletim de notícias. A Costa Azul te deixa informado no fim de semana. Quem te passa as informações é o Tom Oliveira. Olá Tom, bom dia. Bom dia Tony Lopes, ouvintes da Costa Azul FM, excelente sábado pra você. Angra do Geste tem um céu nublado nessa manhã de sábado, temperatura mínima de vinte, máxima de trinta graus, podendo correr pancadas de chuva aí na parte da tarde. A partir de segunda-feira, dia vinte e seis, os candidatos à prefeitura de Angra do Geste vão participar de entrevistas no programa Talk Show. Todos os nove candidatos a prefeito foram convidados. Todos terão o mesmo tempo para expor suas ideias sobre o plano de governo e ser eleito que pretendem aplicar na prática de imediato. O sorteio na ordem de participação no programa foi realizado na noite de quinta-feira em nossa sala virtual com transmissão também na nossa fanpage no Facebook. A série de entrevistas começa na segunda-feira, dia vinte e seis, com a candidata do PRTB, Rafael Firmino, que tem como vice a professora Ivone também do PRTB. A entrevista começa às nove horas no programa Talk Show. Segundo a Polícia Militar em Porto Real, o homem, ao ser abordado por policiais, ficou assustado e engoliu quatro pedras de craque no tentativo de se livrar da droga, né? O homem foi levado para o hospital e ao passar por uma lavagem estomacal, expeliu as pedras de craque. Após a lavagem estomacal, ele foi levado para a delegacia e foi liberado, né? Uma boa forma de tentar se livrar aí da droga, né? Poderia ter ocorrido aí um problema maior com esse cidadão. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu mais de cento e oitenta e seis mil litros de etanol na rodovia Presidente Dutra em Itatiaia, no sul do estado. Policiais rodoviários federais abordaram cinco caminhões tanque carregados com etanol e as notas fiscais apresentadas pelos motoristas que viajavam em comboio possuíam diversas inconsistências. O etanol vinha de São Paulo e tinha como destino municípios do Rio e do Espírito Santo. As ocorrências foram encaminhadas para a Secretaria de Estado de Fazenda em Itatiaia. A PRF tem trabalhado muito, né? E aprende de tudo praticamente. Inclusive, policiais rodoviários federais resgataram na noite de ontem, na cidade de Barreiras, na Bahia, um total de quatorze cães e diversas raças como chiatsu, xoxô, maltês e pastor, transportados em condições precárias no interior de um ônibus de transporte de passageiros. Após uma revista no bagageiro do ônibus, os policiais encontraram quatro caixas plásticas que continham dez cães amontoados em situação flagrante de maus-tratos, mas quatro animais foram resgatados na cabine do motorista. Os caninos foram embarcados em Brasília e seriam levados para Parnaíba, no Piauí. Portanto, uma distância de dois mil e cem quilômetros e quase quarenta horas de viagem, os cães iam sofrendo, né? Nessa longa distância aí no bagageiro de um ônibus. Covid-19, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, autorizou ontem a importação de seis milhões de doses da Coronavac, vacina produzida pela farmacêutica chinesa Sinovac em parceria com o Instituto Butantan. A licença, por enquanto, é apenas para importação do imunizante. A distribuição das doses, ainda sem registro, depende de autorização da própria Anvisa. O pedido de importação em caráter excepcional foi feito pelo Instituto Butantan. A Coronavac está na terceira fase de testes clínicos. Atualmente, nove mil e trinta e nove voluntários participam dos estudos clínicos da vacina, feitos com profissionais da área da saúde de sete estados. Caso a última etapa de testes comprove a eficácia da vacina, o acordo entre a Sinovac e o Butantan prevê a transferência de tecnologia para a produção do imunizante no Brasil. Em Angra do Geis, são seis mil duzentos e setenta e cinco casos de coronavírus desde o início da pandemia, com cinco mil setecentos e noventa e sete recuperados. Tem dezessete pessoas internadas na Santa Casa, uma no hospital da Unimed, nenhuma no hospital de Praia Brava, de acordo com o boletim divulgado ontem pela Prefeitura de Angra. Teve mais um óbito na última quinta-feira, na Santa Casa, um homem de setenta e sete anos. Então, são cento e noventa e oito óbitos em Angra do Geis, desde o início da pandemia. Continue fazendo a sua parte no combate a covid-dezenove, use a máscara, faça o distanciamento social, evite aglomerações, porque o vírus ainda circula na nossa região. Próxima edição do Boletim de Notícias às quinze horas, outras informações no costasofm.com.br. Você ouviu Boletim de Notícias. Jornalismo vinte e quatro horas.